Bom dia rapaziada, começando mais um plantão da TV Alviverde, direto dos estúdios da TV Alviverde em São Paulo, meu estúdio, estúdio do Batata, e trazendo para vocês mais algumas informações e curiosidades do Palmeiras. Ontem, domingo, saiu uma notícia falando de uma suposta proposta para o Verón, um repórter, um jornalista italiano, Gianluca Di Marzio, movimentou atores da Palmeirense na rede social ao noticiar o suposto interesse do Sassuolo, o clube de primeira divisão da Itália, que teria uma proposta para o Verón. Mas, de acordo com o staff do jogador, não procede essa suposta proposta para o jogador. Ele disse que não tem proposta nenhuma para o Verón. Para tirar o Verón do Palmeiras, seria preciso desembolsar 60 milhões de euros, o que equivale a mais ou menos 380 milhões de reais. E o Palmeiras também já se pronunciou, falou que não tem nenhuma proposta para o jogador. E eu queria saber do torcedor palmeirense, o que vocês acham do Verón? Vocês negociariam o Verón? Ou é melhor manter ele aqui? Eu queria saber a opinião de vocês. Muita gente que acompanha nossas lives sabe que eu pego muito no pé do Verón por não ter jogado quase. Não ter ainda dado esse retorno que a torcida espera. Sempre está machucado. Quando jogou, jogou poucas partidas. Então eu queria saber a opinião de vocês. E uma outra curiosidade foi o Luiz Felipe Scolari. Foi na Gazeta Esportiva. Teve uma entrevista com o Felipão. E ele acabou deixando um recado sobre o Abel Ferreira. Muitas pessoas têm dúvidas ainda sobre o trabalho do Abel. E o Felipão deixou um recado aí que eu vou passar o vídeo para vocês. Vamos ver. Eu estava ouvindo vocês falarem sobre o Abel, sobre o Palmeiras e tudo mais e alguns de vocês estão meio bravos com o Abel. O Abel reclama disso, reclama daquilo. Mas acredito que é o comum do Abel. É a forma dele se proteger um pouco, ficar um pouco na retranca, não se expor demais e tudo mais. Agora, acho que o trabalho do Abel é muito bom. Muito bom. Ele tem um bom time? Sim, claro. Mas ele faz um grande trabalho. Bem organizado, está com a equipe do Abel. Acredito que vai se encontrando a cada dia um pouco mais se uma substituição ou se uma troca de alguém pode dar errado ou não. Isso é normal dos treinadores. Nós todos fazemos de acordo com o que pensamos e às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu acredito que o trabalho do Abel é espetacular, muito bom. E acredito também que o Abel vai permanecer tranquilo, vai conseguir dar à equipe do Palmeiras porque está tendo uma série de problemas com jogadores fora do Palmeiras. E quando tiver todo o time pronto, se ele vai, como eu ouvi, não sei, alguém falou, se ele chega... Acho que foi o Chico. Acho que foi o Chico Lange. Eu tenho saudade do Chico. Quero deixar um grande abraço para ele. Acho que quando ele assumisse, assumir uma liderança, acho que não larga mais. E o Abel também acabou mandando um recado para o Felipão depois do jogo. Gravou um vídeo. Vamos ver o recado que ele deu para o Felipão. Solta a batata. Obrigado. Olá, professor. Tudo bem? Peço desculpa pela minha voz. Acabamos de ter jogo agora, mas... Só para agradecer de fundo de coração tudo aquilo que fez por Portugal, tudo aquilo que fez por mim, quando me convocou para a seleção portuguesa. Ainda que seja só para treinar os que jogaram, porque eu não tive a oportunidade de jogar, mas lembro-me da frontalidade que teve comigo. A dizer que se nós fôssemos a parados no primeiro jogo, me ia meter no segundo. O segundo é algo que eu guardo para sempre no meu coração e depois da minha chegada, a relação que fomos tendo, os conselhos que me deu. Obrigado por tudo. Estarei eternamente grato a tudo o que fez, não só pelo futebol português, para aquilo que fez pelo futebol brasileiro. E eu, se calhar, vou lhe dizer uma coisa que o professor não sabe. O sexto treinador do mundo com mais títulos é o senhor. É um gosto de ser seu amigo, é um gosto de ter partilhado um almoço em família, na família do Palmeiras. E do que precisar de mim, estarei de coração aberto para o que for. Grande abraço, Mr. Professor Luiz Felipe Scolari. Obrigado por tudo. E eu queria também saber a opinião de vocês quanto ao trabalho do Abel. Muita gente está indeciso ainda. Será que o Abel faz um bom trabalho? Não faz? Não gosta das substituições dele? E o Felipão falou, quando chegar os jogadores que estão na seleção, os que estão machucados, voltar a jogar. É aí que a gente vai ver melhor o trabalho do Abel novamente. Então eu queria saber a opinião de vocês quanto ao trabalho do Abel Ferreira. É um trabalho bom? O Palmeiras, mesmo tendo dificuldade em alguns jogos, tem conseguido. O mais importante são os três pontos. Então eu queria saber a opinião de vocês. Valeu, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais um plantão da TV Alviverde. Segue aí o nosso canal, você que não é inscrito. Se inscreva. Deixa seu like também. Para receber todas as notícias. E lembrando que todas as noites, praticamente, a gente faz uma live aqui no canal. E espero você para debater com a gente todos os assuntos aí envolvendo o Palmeiras. Beleza, rapaziada? Grande abraço. Deixa seu like aí. Felipo, fechou? Fui. Fica verão? Sai verão. Fica Bel? Sai Bel? Quero sua opinião, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.